A partir deste ano, a declaração do imposto de renda poderá ser feita pelo celular ou tablet. A expectativa é que 5 milhões de contribuintes utilizem o aplicativo. O prazo para a entrega da declaração termina no dia 30 deste mês. O aplicativo se chama MIRPF e pode ser usado pelos contribuintes para fazer a declaração do imposto de renda à pessoa física até o dia 30 deste mês. Abrange mais de 5 milhões de contribuintes, facilitando enormemente a vida dessas pessoas que poderá iniciar a sua declaração desde uma fila, desde o transporte no ônibus, no coletivo, na espera do médico, do dentista, facilitando, portanto, para a população o cumprimento de sua obrigação. O aplicativo funciona em tablets e smartphones que usam as tecnologias Android e iOS. O contribuinte precisa fazer o download do aplicativo nas plataformas Google Play ou App Store. O aplicativo preenche automaticamente informações recuperadas das bases de dados da Receita Federal. Também é possível salvar um rascunho da declaração para continuar o preenchimento mais tarde. Se o contribuinte esquecer alguma informação, é possível retificar a declaração por meio do computador, acrescentando os dados que faltavam. Nesta primeira versão, profissionais liberais, como médicos e advogados, além de contribuintes que possuam aplicações financeiras, ganhos de capital e heranças, por exemplo, não vão poder usar o aplicativo. A expectativa é de aumentar somente para o ano que vem o número de contribuintes que podem usar o MRPF para fazer a declaração. Não era nosso objetivo começar com algo tão complexo. Eu acredito que a gente vai evoluindo aos pouquinhos, né? A gente vai implementando novas funcionalidades, quem sabe o ganho de capital já não entra numa próxima versão e a gente vai aumentando gradativamente. Não era objetivo começar com algo muito complicado e acabar afastando o público que poderia participar desse momento. A expectativa da Receita Federal é receber 26 milhões de declarações do Imposto de Renda. Até agora, já foram entregues 5 milhões e 700 mil declarações. Para tirar dúvidas e também mais informações, basta acessar o site da Receita Federal.